Música Olá, boa tarde. A gente acompanha a partir de agora ao vivo a exposição dos trajes usados na posse presidencial de 2019. O evento ocorre no Palácio do Planalto. Vamos ver. Posse presidencial de 2019. Ouviremos as palavras da senhora Michele Bolsonaro. Boa tarde a todos. É um momento de muita alegria estarmos aqui reunidos para o lançamento das vitrines com os nossos trajes. Usados na posse. E um dia memorável, né? Um dia memorável para a nação. Onde foi confeccionado um vestido. Talvez um simples vestido, mas que hoje tem um simbolismo muito grande. Que acabou trazendo visibilidade para a nossa comunidade surda, que por décadas foi esquecida. Então, agradeço muito a presença dos senhores. Quero agradecer também a minha estilista Marie Lafayette, Larissa, a costureira. Agradecer seu carinho, seu empenho, a sua generosidade. Marie, que chegou lá em casa tão descontraída, a gente tomando um café. Fizemos o croquis do vestido. Ela ofereceu essa peça. Vem aqui, Marie. Vem cá, Larissa, também. Larissa foi quem costurou o vestido. E ela, com coração, com muita generosidade, falou. Eu quero te dar essa peça. Quero doar essa peça. E, quando você usar, nós vamos fazer um leilão. E vamos destinar os valores dos dois vestidos para uma entidade, para um abrigo, para uma instituição de caridade. Então, muito obrigada, Marie, pelo seu lindo trabalho. Obrigada também a Marcia Gaiara, a designer de joias, minha amiga do Rio de Janeiro, que não pôde estar presente. E que confeccionou também uma peça que vai fazer parte também do leilão. Como esse vestido tem muito simbolismo, nós resolvemos tirá-lo do leilão. E vamos colocar apenas o preto, que foi usado no Itamaraty, com a joia. Quer falar alguma coisa, Marie? Boa tarde. Na verdade, foi um vestido feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Eu fiquei muito feliz de presentear essa pessoa maravilhosa que é a Michelle. Eu tinha certeza que ela ia ser uma primeira dama exemplar, como vem sendo, com o seu trabalho social, dia a dia. Essa pessoa iluminada, de luz. Quem tem a possibilidade de conhecer um pouco da pessoa que ela é, não tem como não se apaixonar. Então, realmente, é uma oportunidade de participar desse momento. Obrigada, Marie. Obrigada. Me desculpe aqui, mas eu estava na transição e um antigo barbeiro, paraquedista, foi me visitar. E ele entrou no condomínio acompanhado do Santino. E eu não sabia que ele era alfaiate, lá do município de Caxias. Daí ele queria fazer um terno para mim. Eu dispensei, porque o meu número é 500. 500 reais. Acima disso, não é meu número. Ele falou, vou fazer de graça. De graça, como é até a injeção marciana. Então, vamos aceitar esse terno. E ele fez. E, desde aquele momento, eu uso o terno dele. E ele é uma pessoa humilde. É uma profissão que a gente vê que parece que não tem extinção. E muito pelo contrário. Ele pediu para mim apenas usar a minha fotografia. Autorizei, foi de graça, porque é no terno. E nem fiz nenhuma contraproposta para ele. De vez em quando, ele faz um novo terno para mim, um preço bastante razoável. E foi feita uma amizade entre nós. Hoje, ele tem um ateliê aqui em Brasília. Qual é o endereço? CLN 201. CLN 201. Sala 220. Quanto mais terno fizer lá, mais eu ganho aqui. Então, ele acabou de marcar história. Aqui, uma vitrine aqui. O terno é de qualidade. E é uma nova marca que aparece no mercado. Muito obrigado a ele. E, obviamente, tudo começou com uma doação. Então, esse é o nosso testemunho aqui. E também, a nossa eleição. Estou vendo aqui o Onyx. Um dos primeiros parlamentares que acreditou na gente. Ninguém esperava. Pouquíssima gente esperava. O Onyx acreditou. E deu azar que nós chegamos, né, Onyx? E, assim sendo, é mais que uma marca. A gente espera, quando entregar a faixa para o futuro presidente, que nós entregamos o Brasil bem melhor do que pegamos no início do ano passado. que, apesar de uma pandemia e de outros problemas, o Brasil é um dos países que melhor está saindo na questão da economia. Essa economia que eu falei que era tão criticada. Na primeira vida, depois da economia. Não. Em mãos dadas. A economia está hoje em mãos dadas pela vida, pela prosperidade. Então, obrigado a quem acreditou na minha campanha. Obrigado, Santini, por essa oportunidade. E a nossa marca, uma parte da nossa marca está aqui. Na sequência, a senhora Michele Bolsonaro faz a entrega de flores para a senhora Manri Lafayette e a senhora Larissa Silva. Os convidados, os convidados, os presentes a participarem de recepção. Santini vai falar. Boa tarde a todos. Eu quero aqui deixar registrado que, em 2001, ali nos Estados Unidos, eu recebi uma profecia que eu estaria entre as autoridades. E eu, como nunca fui político, eu falei, eu vou ser o alfaiate do presidente. E se passaram 17 anos, quando eu cheguei lá na casa do presidente, falei, é hoje. E entrei lá, 17 anos se passaram e a profecia se cumpriu. E hoje, mais uma vez, para a glória do Senhor, está se cumprindo a minha história através de uma profecia de 2001. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas seja obediente, seja fiel ao Senhor, que Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou. E eu não tenho dúvida que esse é o presidente que Deus escolheu. Amém. Então, é isso. Estamos felizes pelos nossos trajes comporem o Palácio do Planalto, enriquecendo também as visitas cívicas, onde a nossa sociedade vai poder contemplar um pouquinho mais de perto toda a nossa história. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe. Convidamos os presentes, então, a participarem de recepção no mezanino deste Palácio, localizado no terceiro andar. O acesso será realizado pelos elevadores da ala Oeste. Nós acompanhamos ao vivo a exposição dos trajes usados na posse presidencial de 2019. As peças serão leiloadas e a renda será destinada às obras de assistência social. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e fique agora com a programação da TV Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho